Eu passei oito anos da minha vida fazendo sempre meninas muito sofredoras, muito submissas, meninas dóceis e passivas, sem muita definição dos próprios desejos, sem autoconhecimento. Meninas subjugadas mesmo pela autoridade do pai, do marido, do namorado, da família ou das instituições. Eu fiquei relacionada com esse título. Minha doce namorada era a Patrícia, o personagem que eu fazia. Mas nessa época ninguém se referia a mim na imprensa ainda como Minha doce namorada. Isso só veio acontecer quando eu parei por três anos de fazer televisão, porque eu sentia que eu precisava me reciclar, me reabastecer como atriz, e fui fazer teatro. E fui para o teatro fazer Réveillon, e logo depois que eu estreiei Réveillon, que foi uma peça polêmica, que deu bastante o que falar, eu dei uma entrevista para as páginas amarelas de Veja e o título era A Ex-Namoradinha do Brasil. Foi a primeira vez que eu me recordo de ter lido este título se referindo a mim. Mas já como ex, porque eu já estava meio que rompendo com essa imagem, sabe, daquela moça sempre igual que eu estava fazendo nos últimos anos. Então, eu acho que o título dessa novela, na verdade, ele veio a inspirar a imprensa alguns anos depois, a me chamar de namoradinha. Música 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 Música